Bom, vamos então aqui a correção da prova da PUC, Rio Grande do Sul de 2018. Aqui lembrando que a prova da PUC ainda tinha junto a prova de língua portuguesa e era mais ou menos 10 questões para cada. Aqui eu estou colocando algumas a mais de literatura porque eu estou pegando alguma questão de compreensão também. Então vamos aqui a correção das questões. Primeiro um texto, diz o seguinte. O que quer dizer que o espaço, hoje mais do que nunca é constitutivo da personagem, seja ela nômade ou não. Só convém lembrar que personagens efetivamente fixas na sua comunidade estão quase ausentes da narrativa brasileira contemporânea. Era muito mais fácil encontrá-las nos romances regionalistas, até porque era o local de convívio deles mais fixo. Afinal, o país se urbanizou em um período muito curto. O censo de 1960 registrava 45% de brasileiros vivendo em cidades, número que chegaria a 56% em 1970 e a 81% em 2000. E a literatura acompanhou a migração para as grandes cidades, representando de modo mais ou menos direto as dificuldades de adaptação, a perda dos referenciais e os problemas novos que foram surgindo com a desterritorialização. Assim, o espaço da narrativa brasileira atual é essencialmente urbano, ou melhor, é a grande cidade, deixando para trás tanto o mundo rural quanto os vilarejos e interioranos. A cidade é um símbolo da sociabilidade humana, lugar de encontro e de vida em comum, e neste sentido, seu modelo é a polis grega. Mas é também um símbolo da diversidade humana, em que convivem massas de pessoas que não se conhecem, não se reconhecem ou mesmo se hostilizam. E aqui o modelo não é mais a cidade grega e sim Babel. Mais até do que a primeira, esta segunda imagem, a da desarmonia e da confusão, é responsável pelo fascínio que as cidades exercem como locais em que se abrem todas as possibilidades. Muito bem, aqui um texto, então, adaptado da Regina Dalcastanhai, né? Então, Sombras da Cidade. Muito bem. Bom, considere as afirmativas sobre o conteúdo do texto e assinale a alternativa correta. A ausência de sentimentos comunitários é uma característica do mundo contemporâneo. É falso. O texto diz que, com tanta mobilidade, digamos assim, geográfica, os sentimentos comunitários, não que eles são ausentes, mas que eles acabam perdendo, de certo modo, a centralidade, não que há uma ausência. E é uma verdade, né? Com essa mobilidade geográfica, nós vamos ter aqui uma transformação dessa identidade do migrante. E assim como a cidade é um símbolo da sociabilidade humana, como diz o texto ali, né? Tem como modelo a polis grega, então, até aqui, ok. C. O espaço é constitutivo das personagens fixas que estão ausentes da narrativa brasileira contemporânea. Falso, aqui o espaço é das personagens fixas ou nômades, só que as personagens fixas, elas não estão ausentes, mas estão quase ausentes, quase, dessa narrativa brasileira contemporânea. D. O espaço urbano, como centro da narrativa brasileira atual, descaracterizou os romances regionalistas. Falso, não diz isso, não descaracterizou, apenas que é mais fácil ver essas personagens antes nesses romances regionalistas aqui. Então, aqui a questão de compreensão do texto é B. Próxima. Ela não coloca esses exemplos. C. Dados da realidade da literatura, opa, verdade, né? Ela se baseia em dados da realidade, de censo, dados da urbanização, dados de migração, dados da literatura, da narrativa brasileira contemporânea, do regionalismo, de normas e dados estatísticos. Até tem um pouco de estatística ali, mas normas, né? Então, aqui dados da realidade e da literatura, para fazer essa crítica, esse pensamento. A cidade contemporânea, que a autora do texto caracteriza como espaço de harmonia, de multiplicidade, desculpa, de desarmonia, de multiplicidade, a difere, ou seja, é diferente da visão idealizada da realidade presente na prosa romântica. E é uma verdade, né? Se esse espaço aqui da cidade contemporânea é desarmônico, é múltiplo, vai diferir daquela visão idealizada da realidade na prosa romântica. Vamos pensar Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, porque difere muito no romantismo, havia aquela idealização de mundo, o que não casa com este texto aqui, tá? Até porque, no romantismo, nós tínhamos muito mais a presença no mundo regional, não que esse mundo regional fosse maior na prosa, mas ele em número, o regional, ele é maior do que o urbano. Então, ali são dois mundos, de certo modo, bem distantes, bem diferentes, na sua linguagem, nos seus costumes, na sua vestimenta. Então, dentro do romantismo, havia, sim, uma visão idealizada, o que contrasta, o que é diferente, difere dessa aqui que a autora apresentou. B, ratifica, ou seja, confirma as dicotomias entre campo e cidade da prosa regionalista. Não está dito isso no texto. Associa-se à ideia modernista de poetizar o progresso. Também essa ideia não aparece, porque é uma crítica e não um poetizar, né? Desfigura a problematização das questões sociais, também não aparece. Então, o gabarito aqui é exatamente, querendo também, a PUC aqui, trazer aquela ideia de se o aluno se lembra do movimento romântico que tinha a idealização, tanto dos personagens quanto do espaço. Bom, vamos aqui a um trecho de um romance chamado Dois Irmãos, do Milton Ratum, Mata a Pau. Nós temos aqui um narrador em primeira pessoa, e para quem conhece já a obra, o narrador é o Nael. E nesse trecho não transparece bem essa questão da primeira pessoa, do Nael aqui, mas a gente vê, né? Que é um romance em primeira pessoa. E é uma obra que vai trabalhar a memória, ou seja, o mundo de violência entre dois irmãos. E no trecho selecionado, a gente vai ver que é uma ideia de um mundo mais plural, onde a gente vai ver várias línguas, várias identidades, basicamente o que o texto estava dizendo antes ali, várias histórias se cruzando num restaurante aqui, Bíblos. Por volta de 1914, Galibe inaugurou o restaurante Bíblos no térreo da casa. O almoço era servido às onze, comida simples, mas com sabor raro. Ele mesmo, viúvo Galibe, cozinhava, ajudava a servir e cultivava a horta, cobrindo-a com um véu de turi para evitar o sol abrasador. No mercado municipal, eles coriam a pescada, um tucunaré ou uma trinchã, recheava-o com farofa e azeitonas, assava-o no forno de lenha e servia-o com molho de gergelim. Até aqui, ok. Agora, vamos começar a ver quem é que está aqui dentro do restaurante. Entrava na sala do restaurante com a bandeja equilibrada na palma da mão esquerda, a outra mão enlaçava a cintura da sua filha, Zana. E um de mês em mês, Zana oferecia guaraná, água gasosa, vinho. O pai conversava em português com os clientes do restaurante. Quem eram? Mascateiros, comandantes de embarcação, regatões, trabalhadores do Manaus, Harbour. Desde a inauguração, o Bíblos foi um ponto de encontro de imigrantes libaneses, sírios e judeus marroquinos que moravam na Praça Nossa Senhora dos Remédios e nos quarteirões que a rodeavam. Falavam português, misturado com árabe, francês e espanhol. E dessa algaravia surgiam histórias que se cruzavam, vidas em trânsito, um vai e vem de vozes que contavam um pouco de tudo. Um naufrágio, a febre negra num povoado no rio Puruso, um atrapaço, um incesto, lembranças remotas e o mais recente, uma dor ainda viva, uma paixão ainda acesa, a perda coberta de luto, a esperança de que os caloteiros saudassem as dívidas. Comiam, bebiam, fumavam e as vozes prolongavam o ritual, adiando a cesta. Muito bem, adiando o descanso, né? Preencha as lacunas da citação abaixo, em que um crítico, ao analisar o romance Dois Irmãos, apresenta aspectos possíveis de serem identificados no excerto literário selecionado. A ênfase, será que é memorialista, intimista, social, impressionista, do romance proporciona um conjunto de imagens orientais que, embora não se prendam ao aspecto da materialidade direta, se coadunam e se colam a imagens inerentes e múltiplas a nacionalidades, semelhanças, identidades, etnias. São conjuntos imagéticos que desenham uma espécie de mosaico, identitário, racista e irregular surreal, capaz de surpreender não somente a condição diaspórica dos povos e oriundos do Oriente Médio, radicados em Manaus, mas a trajetória humana em busca da sobrevivência. Então, aqui, a gente vê que racista não cabe, surreal não cabe. Então, se a gente for ver, a ênfase aqui é totalmente memorialista. Até porque é uma característica desse romance, o Dois Irmãos. E aí se colam imagens inerentes a múltiplas nacionalidades. Também poderia ter identidades ali. São conjuntos imagéticos que desenham uma espécie de mosaico identitário. Então, aqui um pouco dessa questão também, sobre memória, sobre nacionalidade, migração, identidade, memória. Aqui um poema do Olavo Bilaque, que diz o seguinte. Como quisesse livre ser, deixando as paragens natais, espaço em fora, a ave, ao bafejo tépido da aurora, abriu as asas e partiu cantando. Estranhos climas, onge céus, cortando nuvens e nuvens, percorreu. E agora que morre o sol, suspende o voo, e chora, e chora, a vida antiga recordando. E logo, olhar volvendo compungido atrás, volta saudosa do carinho, do calor da primeira habitação. Assim, por longo tempo, andei perdido. Ali, que alegria ver de novo o ninho, ver-te e beijar-te a pequenina mão. Então, aqui um poema do Olavo Bilaque. Sobre o poema de Olavo Bilaque, é correto afirmar que A ave sai voando ao longo da manhã, como se quisesse buscar por liberdade. Aqui quase correta, mas não é ao longo da manhã, e sim num momento mais específico, mais exato ali, né? Naquele, deixa eu voltar aqui, naquele bafejo tépido da aurora. Ou seja, bem no início da manhã, ainda sem, digamos, o sol acontecer, né? B. A ave não consegue voltar ao ninho, pois perdeu o rumo. Volta sim, até lembra aquele outro poema parnasiano, As Pombas, do Raimundo Correia. C. O pássaro lamenta a falta de liberdade, mesmo querendo voltar. Na verdade, é voando que ele ganha essa liberdade. D. O eu lírico se identifica com a ave, sim, principalmente no último terceto, por trilhar em rotas semelhantes, né? Aqui a aproximação entre o eu lírico e a ave, né? Os dois voltando ali. Então, gabarito D. No poema em questão, é possível identificar uma das características que particularizam a poesia de Olavo Bilaque. E aqui é o detalhe. O que particulariza a poesia de Bilaque? O que ele difere, digamos, dos outros parnasianos? Lembrando, o Bilaque faz poemas de metapoesia, o que está inserido neste movimento, a arte pela arte. O Olavo Bilaque faz temas sobre mitologia. Só que o Olavo Bilaque tem um desvio, de certo modo, romantizado no parnasianismo, porque ele insere o eu. Então, ele tem a inclusão do eu da subjetividade. Então, quando diz a postura intimista e subjetiva, ou seja, para marcar essa trajetória deste eu lírico aqui, B, essa é a verdade, porque isso particulariza a poesia de Olavo Bilaque. Lembrando que até o Antônio Cândido diz que talvez o que seja de melhor nos parnasianos seja o seu romantismo. B, o apego aos ideais clássicos. Isso é próprio dos parnasianos, não é um diferencial do Bilaque. A tendência à metalinguagem, a poesia sobre a própria poesia, metapoesia, mas isso também é próprio dos parnasianos, não é um diferencial. O descritivismo de objetos, isso também é próprio dos parnasianos, não é um diferencial do Olavo Bilaque. O diferencial do Olavo Bilaque, que particulariza a poesia dele, é essa inclusão do eu, essa subjetividade, essa postura mais intimista. E dele, questão do Bilaque, hein? Olavo Bilaque foi tal, de tal, também considerado tal. Bom, aqui, uma questão que tinha que lembrar, quem era do mesmo movimento parnasiano do Bilaque, lembrar que havia uma tríade parnasiana no Brasil, formada pelo Bilaque, pelo Alberto de Oliveira, pelo Raimundo Correia. E o que diz as questões aqui, né? Ah, sucessor Alberto de Oliveira, romântico. Só que o seguinte, né? Ele não foi sucessor do Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira, de certo modo, foi um sucessor do Bilaque. E eles não eram românticos aqui. B, contemporâneo, de Gonçalves Dias e romântico. Bom, Gonçalves Dias era romântico, não era contemporâneo do Bilaque, não era lá pelas tantas, né? Um parnasiano. Antecessor, Álvaro de Azevedo, parnasiano. E aqui cita também, né? O Álvaro de Azevedo, que é um poeta romântico, e não era parnasiano. Contemporâneo, de Raimundo Correia, também parnasiano. Eu até tinha citado antes o Raimundo Correia, que fez aquele poema clássico chamado As Pombas, o mal secreto, que já caiu no Enem. Então, aqui, a gente tem essa questão, né? De lembrar quem era contemporâneo dessa tríade parnasiana no Brasil. E era Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Só que Alberto de Oliveira não é romântico ali. Bom, aqui vamos a uma crônica do Machado de Assis, que diz assim, ó, 4 de julho. Ocorreu-me compor umas certas regras para uso dos que frequentam bondes. O desenvolvimento que tem tido entre nós esse meio de locomoção, essencialmente democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho. Basta saber que tem nada menos de 70 artigos. Vão aqui apenas a 10. Então, ele está querendo dizer aqui, né, de certo modo, que ele vai falar um pouquinho agora sobre o bonde, né? Sobre essa questão toda aí. E ele vai fazer agora artigos. Essa é a verdade, né? Artigos agora, tá? Bom, então vamos lá. Artigo 2, da posição das pernas. Reparem, né, posição das pernas. As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. Isso aqui a gente pode até puxar para o ônibus, né? Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros lugares e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas mediante uma pequena gratificação. Bom, então o Machado aqui está usando a ironia, né? Da leitura dos jornais. Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as ventas dos vizinhos, nem levar-lhe os chapéus. Também não é bonito encostá-los no passageiro da frente. Arte, o artigo 5º, né? Dos amoladores. Toda pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos, sem interesse para ninguém, deve primeiro indagar do passageiro escolhido para uma tal confidência, seria sás, cristão e resignado. No caso afirmativo, perguntar seria se prefere a narração ou uma descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a pessoa deve imediatamente pespegá-los. No caso, aliás, extraordinário e quase absurdo, de que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando muito nas circunstâncias mais triviais, repetindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de modo que o paciente jure aos seus deuses não cair em outra. Em outra cilada, basicamente, né? Bom, para normatizar o comportamento adequado das pessoas no bonde, Machado de Assis opta pela estrutura de uma lei, com seus respectivos artigos. Essa escolha, A, eleva a linguagem ao nível de documento jurídico, apesar do Machado utilizar termos técnicos ali, artigo e tudo mais, não há essa elevação da linguagem, né? Há um nível mais jurídico. B, reforça a intenção do autor de orientar as pessoas. Ok, pode até ter a intenção de orientar aqui, né? Mas, orientar, de certo modo, né? No geral, não, né? Apenas aos frequentadores aqui dos bondes. Reverencia as formas legais de expressão, falso. Orienta o tom irônico e jocoso do texto. E aqui eu acho que, de novo, eu gosto da PUC em algumas questões, porque ela vem diretamente com questões óbvias, exatamente daqueles grandes autores. O que a gente lembra do Machado? A ironia, o tom jocoso, tá? Então, a questão toda, né? Cômica. Então, aqui abarcando essa grande característica do Machado, que é a ironia, ele está ali elaborando regras, artigos, mas para ironizar certas questões cotidianas de quem pega bonde, né? Que acabam acontecendo ali, usando para isso o cômico, a ironia e tudo mais. Então, D. Sabe-se que Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores brasileiros. Ele criou o seu próprio realismo. Um dos motivos que distinguem sua prosa é a forma como constrói personagens de marcada complexidade psicológica existencial. Analise a correspondência entre personagem e obra, preenchendo os parentes com verdadeiro ou falso. E aqui, lembrem, por exemplo, né? Que nas provas, a PUC está sempre colocando Machado e querendo saber se vocês conhecem obras clássicas do Machado. Bentinho faz parte da obra Dom Casmurro? Sim, ele é o narrador. Sofia faz parte das memórias póstumas de Brascubas? Falso. Sofia, mulher do Cristiano Pário, o casal parasita do romance Kim Casborba. Doutor Simão Bacamarte é o arenista do conto O Arenista? Sim, é. Kim Casborba é personagem do Memórias Póstumas de Brascubas? Aí tem um grande pega-ratão também, né? Porque o Kim Casborba tem um romance chamado Kim Casborba, a gente poderia esperar Kim Casborba e Kim Casborba, mas ele aparece antes nas Memórias Póstumas de Brascubas. Ele era um colega de escola do Brascubas e tudo mais, tá? Então, ficou... Opa, eu botei ali errado aqui o gabarito só um pouquinho, né? Ficou A, tá? Por gentileza aqui, né? A. Vou até grifar aqui A. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro e verdadeiro, tá? Então, aqui é A. Não se esqueçam, tá? Entrou ali. Errado. Bom, aqui vamos ao poema Resíduo, do Carlos Drummond de Andrade, que diz assim, ó. De tudo ficou um pouco. Ou seja, de tudo um pouco, de tudo ficou um resíduo, como diz o título. Do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, reparem coisas negativas e ação apontadas aqui. Da rosa ficou um ponto, um pouco, coisa positiva. Pois, de tudo fica um pouco, fica um pouco do teu queixo, no queixo da tua filha, aquela questão da hereditariedade. De teu áspero silêncio, um pouco ficou um pouco nos muros zangados, reparem como é caracterizado os muros aqui, né? Zangados negativo, nas folhas mudas que sobem, e se de tudo fica um pouco, ou seja, se fica um pouco de tudo e de todos. Mas por que não ficaria um pouco de mim no trem que leva ao norte, no barco, nos anúncios de jornal, um pouco de mim em Londres, um pouco de mim, algures em algum lugar, na consoante, no poço. E de tudo fica um pouco, abre os vidros de loção, tipo de perfumes, e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo o terrível fica um pouco, e sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes, e sob os túneis, e sob as abaredas, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito, e sob o soluço, o cárcere esquecido, e sob os espetáculos, e sob a morte escarlate, e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, e sob tu mesmo, e sob teus pés já duros, e sob os gonzos da família e da classe, e fica sempre um pouco de tudo, às vezes um botão, às vezes um rato, às vezes um botão de rosa, coisa boa, às vezes um rato, coisa negativa. Em resíduo, Drummond penetra surdamente no reino das palavras, ora dando a chave para interpretá-las, ora não. Dos que estão a seguir das palavras, por exemplo, qual poderia ter no poema uma conotação, um sentido claro, figurado, tanto positivo quanto negativo? Ah, muros, bom, a gente viu que muros está do lado ali do adjetivo zangados, traz conotação negativa, algo como, sei lá, emparedado, ou algo que eu quero, sei lá, pichar algo, né? Poço, bom, se vai ficando de tudo um pouco desse resíduo, um pouco de coisas boas, um pouco de coisas ruins, A palavra poço ali também traz ideia positiva, de guardar água, ideia negativa também, que quem está se escondendo no poço pode ficar aprisionado, então traz essa dupla interpretação, lembrando que é conotação e interpretação. Ondas, e ali também tem aquela conotação negativa, porque está ali numa espécie de gradação ligada a aspectos negativos, vocês reparem ali, né, se a gente vai pegar onda, onda está ligada ali a sarcasmo, gosma, vômito, e sarcasmo, bom, já falei agora, né, negativa também, então poço aqui. Não, era uma questão fácil, era uma questão primeiro de conotação, que já entramos numa interpretação aqui, e também essa questão de uma boa leitura. Dos 19 substantivos que seguem a expressão e soube, apenas 5 estão caracterizados, tá? E é o que caracterizei aqui, na verdade, certo? Essa estratégia do poeta demonstra a presença no poema de que viés? Ou seja, aqui é uma questão sobre tipologia textual. Injuntivo, para que nos compadeçamos com o meu lírico, bom lembrar o que é injunção. Injunção está ligada à ordem, à comando, assim como um manual, assim como uma receita, o que não acontece no poema. B, argumentativo, para que saibamos como o eu lírico considera esses fatos, eventos e pessoas. E aqui é verdade, né, resume que está ali no poema, o eu lírico está considerando aquilo que ele escreveu. Narrativo, para que entendamos a sequência dos fatos, dos eventos, das pessoas citadas. Não há questão aqui de sequência de ações, de verbos de ação, que caracteriza, por exemplo, o caráter narrativo, como num conto, né, como numa narração. Expositivo, porque são substantivos abstratos que necessitam de especificação. Não é também expositivo, não tem aquele objetivo de conceituar, de definir, de explicar, como, por exemplo, sei lá, um artigo científico. E lembrar também que substantivos abstratos aqui, de certo modo, não necessitam, né, de especificação. Então, o gabarito aqui é argumentativo. Vamos ao texto Bandoleiros, do João Gilberto Noll, diz assim, Ada começou a cavar sua bolsa para Boston University, ao se apaixonar perdidamente por um livro chamado Minimal Society. É que lá havia um bom curso de PhD sobre o assunto. De que assunto se trata? É melhor que eu deixe Ada falar. Porque hoje, simplesmente, eu não saberia dizer uma única linha sobre o assunto. Se é que há algum assunto em pauta na Minimal Society, uma sociedade minimalista, né? Mas o fato é que muito se falou sobre isso e Ada literalmente transpirava toda ao conclamar que encarássemos a era da Minimal Society, um núcleo comunitário mínimo, onde só circulassem suas próprias mercadorias, completamente vedadas as injunções do comércio exterior. Reparem, né? Quando eu perguntava sobre as possibilidades aí do chamado intercâmbio cultural, Ada me respondia que a sociedade minimal congrega todas as potências do homem e, portanto, ela mesma se encarregaria de edificar seus próprios monumentos. Ou seja, uma sociedade fechada, minimalista. Na Boston University, Ada encontrou muitos adeptos da sociedade minimal. Vários deles já tinham comprado terras para lá fundarem um dia suas pioneiras sociedades minimais. Quando eu cheguei em Boston para visitá-la, ainda no aeroporto, Ada disse que estava pensando entrar depois do curso numa sociedade minimal no norte de Massachusetts. Achava que iria emigrar para os Estados Unidos. Não via mais na nacionalidade um critério avariador de qualquer conteúdo humano. As nações, sem exceção, estavam condenadas. Restava ingressos nas sociedades minimais. O fato de ser brasileira ou americana já não a comovia. Ter nascido aqui ou ali era um mero acidente. O futuro viveria das migrações. O cara só tinha de decidir que sociedade minimal escolher. E para lá, então, se dirigir. Não importava que estivesse na Terra do Fogo, escolhesse uma minimal na Groenlândia. Texto Bandoleiros. E agora vai ter um comentário sobre esse texto aí. Sob este trecho da obra de João Gilberto Noll, Adelaide Kalman de Miranda comenta. Normalmente, a reação das pessoas à diferença é hostil. O melhor que se pode esperar é a tolerância. Uma crítica a este fenômeno pode ser encontrada no deboche do narrador de Bandoleiros à sociedade utópica teorizada por Ada e seus colegas à sociedade minimal. Um núcleo comunitário mínimo onde só circulassem suas próprias mercadorias. Os princípios absurdos da sociedade minimal e a ironia com que o narrador se refere a ela podem ser considerados uma crítica estética minimalista, que extingue o supérfluo e elimina as diferenças. Muito bem. Considerando os excertos de Noll e de Miranda, analise as afirmativas abaixo, preenchendo os parentes com verdadeiro ou falso. O trecho de Noll bem representa o estilo prosa poética associado à sua escrita. É falso, aqui não há essa linguagem poética no trecho de prosa ali transcrito, né? Tem uma linguagem muito mais denotativa e não conotativa. Então, prosa poética naquele trecho não é caracterizado, é falso. Em ambos os textos há dados consistentes sobre a forma particular de circulação de mercadorias nas sociedades minimais. Falso, porque não há dados consistentes sobre essa forma aqui, né? Porque ela acaba dizendo ali, se vocês olharem, né? Onde só circulassem as próprias mercadorias, mas não entrem em detalhes, não tem dados consistentes aí. Quem poderia melhor falar sobre isso, segundo o próprio narrador dos bandoleiros lá, né? Do texto, seria a Ada. É falso também. A expressão princípios absurdos e a referência e ironia do narrador utilizadas pela crítica literária podem ser identificadas no excerto de bandoleiros de forma sutil. É verdade, né? O João Gilberto Noll utiliza uma ironia sutil ao abordar esses detalhes dessa sociedade minimalista e o comentário depois da Miranda chama a atenção de nós exatamente para isso. Miranda associa a ironia de Noll à ideia de falta de tolerância das pessoas em relação à diferença. As diferenças, é verdade, né? A Miranda também fala sobre essa extinção do supérfluo, a eliminação das diferenças nessa sociedade minimalista aí. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui, supondo-se que fosse possível uma conversa entre Carlos Drummond de Andrade, que já está falecido, né? E João Gilberto Noll, tendo em vista o conteúdo dos textos resíduos do Drummond e bandoleiros do João Gilberto Noll, qual das alternativas a seguir não seria coerente com o ponto de vista dos autores nos segmentos apresentados? Noll diria, o conceito da sociedade minimal de Ada contraria o teu resíduo, porque implica livrar-se de tudo. E é uma verdade, né? Essa sociedade aí implica se livrar de tudo, então o resíduo, se vai ficando um pouco de tudo, não interessa para essa sociedade. Drummond dizendo, se de tudo fica um pouco, Ada levaria consigo o insuportável mau cheiro da memória, sem que conseguisse abafá-lo nem mesmo com loção. Verdade, né? Porque mesmo que leve poucas coisas, não leve nada, a memória, tu vai ter que levá-la, está junta ali. Então, aqui é verdade. C, o Noll diria, vivemos em tempos diferentes, meu caro Drummond. Não existem mais essas angústias existenciais que te sufocam. Ada tem toda a razão a dizer que não levaria qualquer resíduo para a sua sociedade minimal, a não ser ela mesma. Falso, né? O Drummond no poema deixa claro essa questão de angústia existencial e talvez indo, migrando para uma sociedade minimal também, né? Tem essas questões todas. E claro que as angústias existenciais, elas existiram, existem e sempre vão existir. Então, aqui não seria cabível, né? Essa ceia aqui. Drummond, Ora, Noll, essa busca de Ada comprova que apesar de os tempos serem outros, continuamos vivendo soterrados por nossos resíduos, querendo emergir para uma nova vida, um botão ou uma sociedade minimal. Lembre-se de que uma flor nasceu. E é verdade também aqui, né? Faz parte. E o Drummond, aqui o texto ainda faz citação, né? Há um botão que nasce, uma flor nasceu, põe uma rosa do povo. Então, correto também. Fiquem ligados que tem ali a correção da prova da PUC de 2019 e 2020.